Fala aí pessoal, Mauro Luciano aqui mesmo do canal Webcam. Galo sofre bloqueio de dinheiro por dívida com André Cury. Vamos saber o valor e por que isso aconteceu. Vamos falar também sobre Emelec e Galo. O jogo pode ser cancelado. Atlético monitora protestos no Equador. Vamos falar também sobre Galo e Pedrinho. Já está tudo certo. O que falta agora para Pedrinho desembarcar em Belo Horizonte no CT do Galo? Quer saber todas essas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes pessoal, como de prática, vou pedir você para já chegar deixando um like nesse vídeo que é muito importante. Se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito e acionando o sininho das notificações. Bora saber essas três notícias do nosso vídeo de hoje. Vamos lá! É pessoal, primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o jogo entre Galo e Emelec. Jogo que acontece em Guayaquil, no Equador. O Atlético monitora os protestos que estão acontecendo no Equador, mas confia na realização do jogo contra o Emelec. Isso mesmo. Galo mantém logística para chegar a Guayaquil nesse domingo. Na terça, encara o Emelec no jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores da América. Equador, né? Que já está com protestos pesados há 11 dias. O Atlético teme atrapalhar a sua logística para a chegada no Equador para o jogo da próxima semana. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas o Galo continua confiante que vai dar tudo certo. Só está monitorando esse protesto que já acontece há 11 dias no Equador, pessoal. Então, galera, essa era a primeira notícia do nosso vídeo de hoje. É, pessoal, partiu falar agora sobre André Cury, empresário. Galo sofre bloqueio de milhões por causa de ação na justiça com André Cury. Isso mesmo. Vamos saber a notícia na íntegra. E quem trouxe essa informação? Vamos ver. O Atlético sofre bloqueio judicial de 1,6 milhões por dívida com André Cury. O clube pede renovação. Vendência do Galo com agente supera a casa dos 65 milhões de reais. Galo vem acumulando recursos negados pela justiça em ação do empresário. Isso mesmo. Então, já se acumulam 65 milhões de reais e a justiça agora bloqueia 1,6 milhões de reais por causa de ações na justiça com André Cury. Galo e André Cury estão remando isso aí até hoje, né, pessoal? A verdade é essa. Essa era a nossa segunda notícia do nosso vídeo de hoje. Mas o Atlético sempre busca uma renovação, entra novamente e ainda está remando aí, né, essa situação entre André Cury e Atlético. Pessoal, partiu agora falar sobre a última notícia do nosso vídeo de hoje, sobre Pedrinho, ex-Corinthians, atualmente no Shakhtar. Galo e Pedrinho já está tudo certo. O que está faltando para o jovem jogador chegar no CT do Galo? Vamos ver. É, pessoal, terceira e última notícia do nosso vídeo de hoje. É sobre o atacante Pedrinho, ex-Corinthians, atualmente no Shakhtar. O jogador e o Galo já estão tudo acertados. O jogador quer vir para o Atlético, quer jogar no Galo, quer jogar no Brasil. A situação entre clube e atleta já está tudo acertada. O Atlético aguarda agora somente o Shakhtar, que teme perder o jogador de graça. Vamos ver o que a Globo.com trouxe sobre essa informação. Vamos lá. Atlético e Pedrinho aguardam o Shakhtar por empréstimo. O time da Ucrânia teme perder o de graça. Nos bastidores, FIFA cogita liberar atletas da Rússia e Ucrânia. Em definitivo, olha que importante saber disso. A situação faz Shakhtar temer empréstimo ao Galo, enquanto recebe propostas oficiais. Porém, as propostas oficiais que o Shakhtar está recebendo são baixas pelo meia atacante Pedrinho, pessoal. O atleta e o Galo já está tudo acertado entre os dois. Os dois agora aguardam só essa definição aí. E o Shakhtar teme perder o jogador de graça, já que a FIFA estuda a liberação definitiva dos jogadores que atuam, que têm contrato com clubes ucranianos e russos. Então, isso pode acontecer tanto com o Pedrinho quanto com o Júnior Alonso também. A situação é essa. Pode acontecer com o Pedrinho de ter a sua rescisão definitiva do clube do Shakhtar e o Júnior Alonso também do clube russo. Pode ter a rescisão contratual definitiva. Então, uma situação que abrange dois jogadores. Um que aqui está, que é o Júnior Alonso emprestado. E o meia atacante Pedrinho, que pode chegar sim para vestir a camisa do Atlético. Entre Galo e jogador já está tudo certo. Aguardando apenas essa definição e a situação aí entre o FIFA e o Shakhtar também. Que teme perder o jogador e perder dinheiro, já que pagou um valor muito alto pela compra do jogador. Então, galera, esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo.